Um temporal caindo dos meus olhos Nem lembro mais a última vez que fiquei sóbrio Culpa desse cara inocente, vai sempre cama que mente Faz amor com quem só quer trazer Tu é o erro que dá sempre pra prever, mas deixa acontecer Deito nessa cama já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete você vai me usando, eu odeio mas amo Sigo nesse impasse, nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete você vai me usando, eu odeio mas amo Um temporal caindo dos meus olhos Nem lembro mais a última vez que fiquei sóbrio Culpa desse cara inocente, vai sempre cama que mente Faz amor com quem só quer trazer Tu é o erro que dá sempre pra prever, mas deixa acontecer Deito nessa cama já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete você vai me usando, eu odeio mas amo Sigo nesse impasse, nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete você vai me usando, eu odeio mas amo 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 Obrigado.